Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da manhã especial. E nessa manhã nós vamos orar para que Deus liberte a sua família do mal. Lá em Gênesis no capítulo 14, no versículo 14, está escrito, ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. E repartido contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. O sobrinho de Abraão havia sido levado pelos bandidos. Quando Abraão ficou sabendo disso, Abraão não ficou de braços cruzados. Ele reuniu trezentos homens valentes e foi atrás. E com a ajuda de Deus, ele tirou o sobrinho das garras daqueles homens maus. Então a nossa oração de hoje, será para Deus abençoar você, claro, mas para Deus libertar aquele familiar seu que também está preso. Às vezes está preso numa prisão, está preso num vício, está preso numa obra do mal, está preso nas más companhias. Então vamos orar nessa manhã. E se você quiser, deixe o nome dele agora aqui nos comentários para a gente já incluir nessa oração. Agora, antes de orar, quero convidar você que está aqui, que não é um inscrito, para se inscrever no nosso canal. Todos os dias nós estamos aqui orando e Deus tem abençoado grandemente a vida das pessoas. E para Deus abençoar você, para você receber as orações, é necessário que você se inscreva. Não custa nada, é de graça e Deus vai abençoar você. Então clica agora no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Açone o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E para mostrar a sua gratidão, dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus? Vamos orar então? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós entramos na tua santa e poderosa presença. Nós aqui, meu Pai, unimos a nossa fé para, meu Deus, orar para buscar o Senhor nessa manhã. E nós oramos hoje, Senhor, para que o Senhor venha abençoar essa pessoa e para que o Senhor venha que o Senhor venha abençoar o Senhor venha abençoar o Senhor venha abençoar o Senhor e para que o Senhor venha abençoar o Senhor. Ele, o povo, as mulheres, os bens. E quando Abraão ficou sabendo que aquilo havia acontecido, Abraão reuniu trezentos homens e foi atrás do seu sobrinho. E ele conseguiu derrotar os inimigos e trazer o sobrinho de volta, os bens e as pessoas. Meu Deus, quantos são agora aqueles que estão aqui orando comigo e tem um familiar que está preso? Às vezes está preso numa prisão, porque cometeu um crime, porque cometeu algo errado e, às vezes, não é a primeira vez, já é a segunda, é a terceira vez que ele está na prisão. Quantos são aqueles que têm um filho, um sobrinho, um neto, um irmão preso no vício, meu Pai? Ele está se acabando, ele está se destruindo e a família está sofrendo, Senhor. Quantos são aqueles que têm um familiar preso? A pensamentos errados, pensamentos malignos, meu Pai? Meu Deus, então venha nessa manhã. Assim como Abraão não foi sozinho, mas, meu Deus, foram com eles 318 homens. Então, meu Deus, envia os teus anjos para libertar a família dessa pessoa, para quebrar as correntes que estão prendendo a família dessa pessoa, para libertar aquele marido que foi embora de casa e está com outra pessoa que, às vezes, ele nem gosta e nem era para estar, porque ele tem a esposa, ele tem os filhos, para libertar aquela mulher, meu Pai, que agora diz que não quer mais saber do marido. Primeiro, morria de amores, agora já não quer mais saber. Ah, meu Deus, vem nessa manhã, Senhor, porque um dos maiores problemas que o teu povo tem passado é na família. O Senhor mesmo disse que os piores inimigos seriam de dentro de casa, não que eles seriam inimigos, mas o mal iria agir na vida deles para nos entristecer. Então, nessa manhã, eu clamo ao Senhor a libertação da família dessa pessoa. Eu clamo ao Senhor e peço, liberta a família dessa pessoa. Tira, meu Deus, todo o mal que está agindo na família. Meu Pai, meu Deus, aqui estão os nomes que o teu povo está deixando aqui nos comentários do canal. Nomes de filhos, irmãos, parentes, netos, esposas, maridos. Então, visita cada um, Senhor. Cada nome que está aqui e tira da prisão. Liberta do mal em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, dando a vitória, fazendo o milagre acontecer para que o teu nome seja glorificado. Eu oro, Senhor, pelos sustentadores da obra de Deus. Porque assim como Abraão não estava sozinho, ele tinha aqueles homens que o ajudavam, os sustentadores também têm nos ajudado muito, compartilhando as orações aqui do canal, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de oração, nos seus contatos. Então, abençoa os sustentadores. E eu peço também, Senhor, uma bênção especial para essa pessoa, que no dia de hoje está completando mais um ano de vida. Que ela seja muito abençoada. Que ela, meu Deus, tenha muitos e muitos anos de vida e de vitórias em nome de Jesus. Nós entregamos esse dia nas tuas mãos, meu Pai. Cuida dessa pessoa, cuida da família dela e abençoa com o teu poder. Eu te peço e te agradeço, na certeza de que o Senhor já está respondendo a nossa humilde oração. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Respira fundo. Diga graças a Deus. Muito bem. Colocamos a nossa vida e a nossa família nas mãos de Deus nessa manhã. E Deus estará abençoando. Eu gostaria de fazer um convite para você que gosta aqui do canal, que se sente bem com as orações do canal, que se sente abençoado quando você ora aqui comigo. Eu gostaria de fazer um convite para você se tornar um sustentador da obra de Deus. Um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Como? O sustentador é aquele que compartilha todos os dias as orações aqui do canal, ali no WhatsApp, no status, com seus contatos, com seus grupos. É aquele que coloca a nossa oração aqui, ali na sua página do Facebook, no Telegram, no Instagram. É aquele que divulga as orações aqui do canal. Esse é o sustentador. O sustentador, ele é o instrumento usado por Deus. Então, se você sente, você gosta aqui do canal e gostaria de fazer algumas coisas, gostaria de ajudar, se torne a partir de hoje um sustentador e Deus estará abençoando a sua vida. É só começar a compartilhar as orações aqui do nosso canal. Se você quiser deixar o seu nome para colocar no livro dos sustentadores que está aqui perto de mim, escreva nos comentários o seu nome e escreva eu quero ser um sustentador, uma sustentadora da obra de Deus. Jesus disse, bem-aventurado é aquele que dá, né? Mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Você já disse o seu amém já? Já deu o seu like para ajudar o canal? Seu like é importante aqui para o canal também. Não esqueça de dar o seu like. Deus abençoe. Amanhã vou estar de volta aqui no mesmo horário. Fica com Deus.